Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então aqui vai meu saludo a TV Tatuí. Muitos anos de vida aqui do Brasil, desejo muita notícia boa, que sempre seja revolucionário a televisão de vocês, a TV. E que foi muito interessante conviver esses dias que passei aí na Venezuela com vocês. Beijo!